Meus amigos, vamos de vídeo exclusivo na plataforma, rapaz, está demais viu? Eu farei uma minissérie, se liga só, mostrando diversas peças que receberão o tratamento do pó de sementação diamantina. Você vai falar assim, o que é o pó de sementação diamantina? Aí eu te respondo, meu caro amigo, é um produto desenvolvido especialmente para criar uma camada de dureza na superfície de metais. Mano, isso é perfeito cara, em especial para nós que trabalhamos com esses tipos de materiais, sabe? Tipo oficina, você já imaginou cara, uma peça de uma motocicleta ali, que tem baixa resistência, a gente conseguir elevar a vida útil dessa peça, aumentar a resistência inclusive contra corrosões? Mas que isso cara, sem palavras, olha só, de fácil aplicação, os resultados são surpreendentes cara. O pó de diamantina, ele é essencial para o seu trabalho, pode ser na sua oficina, certo? Na sua grande empresa, e eu até digo mais cara, até na sua casa, basta ter um maçarico mano, você resolve isso aí tranquilo, vem comigo, vem comigo, bora ver esse tutorial. Tamo junto rapaziada, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. E vamos de tutorial. Bom rapaziada, para executar esse processo, você vai precisar primeiramente do pó de sementação diamantina, encontrado em todo o Brasil, rapaziada, e num preço muito, muito bom mesmo. Dá um confere aí na internet que você vai ver e vai se impressionar. Esse negócio não acaba, rapaziada, você usa, 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 e o pó está cheio ainda, ele rende muito também, tá? Bom, bora lá. Também você vai precisar de um pote com uma solução salobra, ou seja, água e muito, muito, muito sal. Coloca só com força, rapaziada. Bom, você vai precisar também de uma fonte de calor, seja ela via um maçarico de óxido acetileno, mas também hoje, com o recurso que temos, você consegue também utilizar um maçarico de GLP. Sim, esse gás de cozinha convencional, pois certos tipos de bico de maçarico de GLP conseguem alcançar temperaturas superiores a 900 graus. Depende do bico, da ação, enfim. Olha, a gente está bem eficiente nesse sentido, tá? Ou seja, é um procedimento que você consegue fazer em casa se você comprar o maçarico. É tranquilo. E no meio da tela, como vocês podem observar, nós temos um recipiente metálico. Aconselho fortemente vocês utilizarem, beleza? Uma latinha, alguma coisa assim, para evitar qualquer tipo de acidente. Bom, para fixar a peça que vai receber esse tratamento, eu utilizei um alicate de pressão. Porque você não precisa ficar fazendo força o tempo todo. Você pode só segurar ali e manusear tranquilamente a peça que vai receber o tratamento. E falando nele, para esse vídeo, eu vou utilizar um parafuso 8mm, passo 1,25. Bom, rapaziada, esse parafuso é largamente utilizado no mercado para diversos fins. Aqui eu utilizo muito em motocicletas. O objetivo aqui é aumentar a resistência mecânica da cabeça do parafuso e também gerar uma resistência a corrosões eventuais. Bom, vai ser bem interessante. Mãos à obra. E o primeiro processo a ser executado vai ser o aquecimento da região a ser tratada. E eu vou de maçarico de óxido e acetileno. Lembrando que existem GLPs com alguns bicos que conseguem atingir a temperatura adequada. Observe que você tem que aquecer a peça ali entre 800 a 900 graus, beleza? Aqueça lentamente a peça. Para depois a gente executar a próxima etapa. É de extrema importância que vocês executem o processo exatamente como está sendo exibido aqui no vídeo. Observem que o recipiente metálico está preenchido com a quantidade significativa do pó de sementação diamantina. Com o objetivo da imersão da peça agora quente. E a primeira fase foi finalizada como sucesso. E agora eu vou passar uma escovinha de aço para poder tirar os detritos do diamantina que ficaram ali na peça. Para repetir o processo mais uma vez. Pessoal, é de extrema importância que você faça duas vezes esse procedimento para uma maior resistência. Bem pessoal, a segunda fase vai ser exatamente idêntica à primeira. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para poder torná-lo mais dinâmico. Parando para fazer uma observação muito importante. Meus amigos, nos dois processos eu aqueci a peça a 900 graus e mergulhei a mesma no recipiente com pó de sementação diamantina. É rapaziada, agora chegou na minha etapa favorita. Lembra da vasilha com água salobra? Pois é, vamos que vamos. Você vai aquecer a peça novamente a essa temperatura de 800 a 900 graus. E vai mergulhá-la imediatamente na água agitada a 30 graus. É muito importante que a água salobra esteja a 30 graus, beleza? Ou, preste bem atenção, ou no caso de aços muito ligados, resfria-se em óleo sem agitação nenhuma a 60 graus. Beleza? Beleza? É isso aí. Vamos então para a reta final do nosso processo de sementação em nosso parafusinho 8mm passo 1,25. E agora ao final do vídeo, nós vamos para o processo de revenir a peça. Fala assim, Benito, como que eu vou fazer isso? E eu te respondo, pequeno gafanhoto. Você vai reaquecer a região tratada, só que agora a 400 graus, e vai deixar esfriar naturalmente para revenir a superfície e obter os melhores resultados. É pessoal, e eis agora o nosso parafuso com a sua cabeça devidamente tratada com o pó de sementação diamantina e pronto para ser utilizado. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu quero trocar uma ideia rápida com vocês. Vamos deixar um pouquinho de lado aí a questão do tutorial e etc. Olha só isso aqui, pegar um potinho do diamantina aqui. E olha só, desde 1923. Oh, vocês estão ligados que essa marca tem 100 anos, velho? Que que é isso, cara? Cara, olha só, eu sou muito fã de marcas que cruzam as eras, por muito tempo, velho. E tipo assim, eles preservam a qualidade, tem respeito com as pessoas. E eu ouvi um pouco a história do fundador, o cara que veio para o Brasil, cara, que ralou, que fez acontecer, entende? São essas pessoas, cara, que movimentam o nosso país, sabe? Que carregam o nosso país nas costas. E eu acho isso muito legal mesmo, essa questão de tempo de vida. Cara, tem 100 anos. Mano, 100 anos agora em 2023, cara? Eu vou até falar com as meninas para ver se eles vão fazer algum evento, alguma coisa especial de 100 anos, sabe? É muito legal, cara. Isso é muito da hora mesmo, velho. Muito legal mesmo. E tem algumas outras marcas também que eu curto bastante, como por exemplo a Royal Enfield, né? Que também tem mais de 100 anos, cara. É muito da hora isso. É muito legal a gente acompanhar essa evolução e ver que ainda tem uma galera que tem responsabilidade, tem respeito com o cliente, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com esses parceiros que são a Borraco e o Diamantina. Com outros produtos que também virão, beleza, rapaziada? Então, dê uma moral aí para o Diamantina. Use na sua oficina, enfim, na sua empresa, até mesmo na sua casa. E você, com certeza, não vai se arrepender. Tamo junto, rapaziada. Chique, é nóis. Chique, é nóis.